Fala galera do Diário Celeste, começando mais um Dia Celeste aqui pra trazer pra vocês as notícias do Cruzeiro desta segunda-feira, segunda-feira pós-jogo, o Cruzeiro perdeu pro Flamengo pelo Campeonato Brasileiro atuando no Rio de Janeiro perdeu por 1x0 com um time alternativo e a gente não teve aqui o pré e nenhum pós-jogo, estávamos viajando, não deu pra fazer e agora a gente vai trazer as notícias desta segunda-feira e antes de começar a falar sobre as notícias a gente quer destacar aqui o Henrique, o capitão desse time do Cruzeiro que chegou ontem ao seu jogo de número 442 com a camisa do Cruzeiro ele se juntou ao top 10 do Cruzeiro dos jogadores que mais vezes vestiram a camisa do Cruzeiro lembrando pra vocês que o Fábio é o líder desse time de jogadores que mais vestiram a camisa do Cruzeiro com 784 partidas e o Henrique entrando nesse top 10 com 442 jogos a gente agora começa a falar de notícias e o Cruzeiro teve nesse final de semana diante do Flamengo a estreia do uniforme 3 o uniforme que deveria ter sido estreado diante do Vitória, mas aconteceu alguns problemas aí porque o short do Vitória era preto também acabou sendo adiado a estreia pra esse jogo diante do Flamengo e agora sim falando de notícias, o atacante Fred foi liberado para o processo de transição para a preparação física ou seja, ele se recuperou da lesão e agora começa o processo de transição pra logo em algumas semanas iniciar os treinos junto com os companheiros de equipe ele já começa o processo de transição em breve a gente deve ter a notícia aí de que o Fred começou a treinar com seus companheiros o Fred muito próximo do retorno aí né, ele que teve uma grave lesão no joelho direito então ficamos na expectativa pelo retorno do atacante Fred que é um jogador importantíssimo pra gente, a gente sabe disso então vamos torcer pra que ele volte bem o Cruzeiro informou hoje na segunda-feira que amanhã, terça-feira vai ter o anúncio aí de um novo patrocinador o anúncio acontece às 13h50, ou seja, 10h para as 2h na toca 2 e a gente fica aí ansioso aguardando pra ver como vai ser esse patrocinador que vai estampar sua marca na camisa do Cruzeiro então ficaremos aqui aguardando se você quiser não perder isso siga a gente nas redes sociais que assim que acontecer o anúncio a gente posta lá no Instagram, no Facebook, no Twitter e também vamos trazer no nosso vídeo diário aqui o Cruzeiro que divulgou também a parcial momentânea aí de 42 mil ingressos vendidos para o jogo diante do Santos pela Copa do Brasil, jogo que acontece na quarta-feira no Mineirão é o jogo de volta, o Cruzeiro venceu o jogo de ida por 1x0 e agora enfrenta o Santos nessa partida de volta aí em busca de uma vaga já na semifinal da Copa do Brasil então esse daí foi o nosso, digamos, resumão com as notícias do dia do Cruzeiro tudo que aconteceu na Toca 2 você se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum vídeo novo que a gente está sempre aqui mantendo vocês informados de tudo que acontece na Toca, no dia do Cruzeiro e lembrando para você que já amanhã, terça-feira a gente posta aqui, certamente postaremos à noite o pré-jogo de Cruzeiro e Santos esse jogo que acontece na quarta-feira pela Copa do Brasil como a gente já disse então se inscreva, deixa o gostei comenta aí o que você achou desse vídeo comenta o que você acha dessa volta do Fred você acha que ele vai ser importante que vai ser titular entre ele ou Barcos quem você prefere comenta aí que a gente quer saber e a gente também te responde participando aí com vocês desses comentários então siga a gente na rede social siga aqui no YouTube e até a próxima falou